Qual que é o primeiro passo que você tem que tomar, adotar a partir de hoje para controlar a sua diabetes? Eu sou o Dr. Rocha, sou médico, palestrante, autor do livro Diabetes Controlada e do programa online do mesmo nome. O livro veio do programa online e já ajudou aí centenas, milhares até, dezenas de milhares de pessoas na verdade, a tomar as rédeas da saúde e a controlar a diabetes naturalmente dentro de um programa de educação e saúde que eu criei, o Diabetes Controlada. Seja muito bem-vindo ao meu canal e eu quero muito responder essa pergunta porque é uma pergunta muito comum, a pergunta que me fazem, Dr. Rocha, qual que é o primeiro passo? Eu costumo dizer que são muitos passos, não é só um passo, não existe uma pílula mágica para o controle de diabetes. existe um passo a passo, sim, eu explico nesse programa, eu dou várias dicas aqui, mais de mil vídeos aqui no YouTube, estamos aí beirando aqui, mil e quinhentos e setenta praticamente vídeos no momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui. E eu dou muitas dicas aqui para falar sobre isso, quais são os passos, são pilares para o controle da diabetes. A gente tem o pilar da alimentação inteligente, o pilar da atividade física, o pilar do controle do gerenciamento das emoções, a gente precisa de cuidar de cada etapa dessa. Mas presta muita atenção, o primeiro passo, não tem como fugir disso, é adotar a alimentação correta. É tirar os alimentos inimigos e adotar os alimentos melhores amigos e amigos. Você não conhece ainda quais são os alimentos inimigos? Pois é, eu vou te dar aqui alguns, vou deixar alguns aqui. Trigo, açúcar, alimentos industrializados, e você tem que tirar isso aí da sua vida, porque é impossível, é açúcar puro no sangue. Talvez você não saiba, mas o trigo é repleto de açúcar. E adotar os alimentos melhores amigos e amigos. Vou falar aqui de alguns, ovo, óleo de coco, manteiga, tirar as gorduras ruins, óleo de soja, adotar os alimentos bons. Basicamente é isso que você tem que fazer. Esse é o primeiro passo. Com esse passo, você começa a desinflamar o seu corpo, você começa a preparar o seu corpo, que eu costumo dizer isso, que está inflamado, que está provavelmente com sobrepeso, está provavelmente com desidade, ele começa a desinchar, a desinflamar. E aí você começa a perder peso, a glicose inevitavelmente vai cair, você tomando medicamento ou não. Se você toma medicamento, você vai perceber que essa quantidade, você vai ter que diminuir, porque senão a glicose vai cair demais. Só adotando a alimentação certa. Tem outros passos importantes, atividade física, gerenciamento das emoções. Mas amigo, presta muita atenção, amiga, amiga que está me assistindo. Sem retirar os alimentos inimigos e sem adotar os alimentos amigos, melhores amigos, é impossível o controle da diabetes. Você vai no máximo fazer o que recomendo aí fora, medicar a partir de uma alimentação errada. Alimentação errada é medicação, alimentação errada é medicação, complicações, infarto, AVC, insuficiência renal, amputações, uma tragédia que está acontecendo aí fora. pela ausência de educação em saúde para diabéticos. Mas aqui é diferente, você está aqui comigo e fica a dica para você. Se você ainda não conhece o programa Diabetes Controlado, eu vou deixar o link aqui abaixo para você conhecer. Lá eu te dou o passo a passo. E mais importante ainda, eu dou suporte, eu tenho uma equipe de nutricionistas treinada para tirar suas dúvidas, para você aprender a fazer do seu alimento, o seu melhor remédio. e atuar usando o seu médico como seu parceiro, para ele poder ir retirando essa medicação à medida que você vai adotando a alimentação certa e os outros passos aí que vêm pela frente. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe. Estou também presente nas redes sociais, Instagram, Facebook, postando conteúdos aí praticamente diariamente para ajudar você que é diabético. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.